Música A MTZ é a grande campeã da Brasil MegaCamp Música E voltinha, me conta, como foi essa mudança de novo, de volta pra MTZ e quais são as suas expectativas com o time? Foi uma mudança meio repentina, até na minha cabeça, porque como eu disse, eu não pensava em vir, mas uma série de fatores fez com que eu repensasse, quisesse ouvir o que eles tinham a dizer, desde ouvir e desde vir. As minhas expectativas são altas, eu acho que essa é uma das lines mais fortes que eu já estive, eu tenho certeza que a gente não tá no nosso 100%, a gente teve muito pouco tempo pra treinar e tudo mais, mas a gente já tá num nível bem bom. E manda a sua expectativa pra galera que torce pra MTZ, gol em MTZ, né, pro ano que vem. O que eu tenho a dizer pra vocês é que a gente tá montando essa line pra ganhar tudo, a gente não quer perder um campeonato sequer e a gente vai fazer de tudo pra conquistar todos os campeonatos desse ano e do ano que vem. Então é isso aí galerinha, acabei de entrevistar meu parceiro Revolta, tamo junto, daqui a pouco tem mais. É galera, tô com o Tokers aqui, campeão. Qual que é o sentimento aí de alegria, vamos voltar com tudo pro ano que vem, como é que vai ser? Cara, é muito bom, a gente não conseguiu treinar muito essa semana, tiveram alguns problemas e a gente conseguiu sair com a vitória mesmo assim, então tipo, os moleques do meu time são muito fodas e é isso aí. Garante o MTZ pro ano que vem? Com certeza. Vai chegar com todo o gol mundial, né? Mundial ou nada. Quero agradecer o pessoal que veio à BRMA, que torceu pela gente, gritou quando a gente fez play, não desistiu quando a gente perdeu um jogo e é isso aí, valeu todo mundo e é nóis. Bom galera, toca aqui o meu parceiro Micão, parabéns, campeão aqui da BRMA. Eu sei que o Tokers falou que vocês não tiveram muito tempo pra treinar, mas qual que é o foco agora? É, a gente teve bem pouco tempo pra treinar, a senhora não é muita desculpa porque a Kate também teve pouco tempo, mas pra ser bem sincero eu esperava que aqui fosse bem mais fácil, porque os resultados em treino foram muito melhores do que a gente mostrou aqui. A gente vai ver a MTZ jogar ainda esse ano ou só pro ano que vem? Deve ter campeonato online, eu não tenho certeza disso, mas eu sei que vai ter no fim do ano, novembro ou dezembro, um campeonato da Riot em Goiânia. Podem esperar um MTZ de novo, um MTZ mais forte. E o ano que vem, pensamento lá no Mundial, esse é o foco. Ano que vem com certeza o Mundial, esse ano não deu, mas ano que vem tem que dar, vai dar. Bom, muito obrigado pra quem apoia a gente, pra quem sempre apoiou a gente, muito mais depois que esse monte de mudança e a gente tendo perdido o final, mas a gente vai continuar fazendo o que a gente sempre fez e encher vocês de orgulho, valeu. Parabéns, Lupe. Me diz, qual é que foi essa adaptação, essa mudança pro novo time? A adaptação não foi muito difícil, realmente, o time é muito bom, o time é muito entrosado, mas foi bom, a gente conseguiu a vitória. E já tá se alinhando aí, conversando com o Micão, que é seu AD Carry, como é que tá esse relacionamento? A gente tem conversado bastante, a gente tem melhorado bastante, a gente tá bem confiante no quão mais a gente pode evoluir. E promete a MTZ forte lá em Goiânia pro campeonato da Riot e quem sabe pro Mundial do ano que vem? Tomara, a gente vai trabalhar bastante nisso e agora o foco é pro nosso campeonato, seja em Goiânia ou seja antes e sempre melhorando. E me diz, a Cade teve algum pouco de surpresa? Primeiro jogo vocês perderam, como é que foi essa mudança pra vocês terem essas duas vitórias? Olha, a Cade pareceu, não parecia tão forte, fiquei bem surpreendido realmente, especialmente com a performance do Takeshi. Eu já sabia que ele era um jogador muito bom, eu sei que ele é um jogador muito bom, mas ele parece que realmente continuou se melhorando e não deixou com que essa dificuldade aí do time abatesse ele e realmente eu respeito ele muito por isso, eu respeito muito o Eza também, por continuarem melhorando e continuarem provando que eles são jogadores muito bons, ter dado essa dificuldade pra gente até ter tirado um jogo da gente. Maravilha, acabei de entrevistar meu parceiro Lupe, campeão aqui da BRMA e manda aquele abraço pra galera do Fatality. Um abraço pro galera do Fatality, um abraço pra todos os meus fãs, pra todo mundo que curte o pessoal da NTZ e é nóis. Tamo junto, GoiNTZ. GoiNTZ. É nóis, valeu.